Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, o programa Verdade e Vida. O pastor Hernandes, no programa de hoje, falará sobre a verdadeira riqueza. Em um mundo em que as pessoas querem mais, 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 onde a fama, o poder, a riqueza parece ser o único objetivo na vida das pessoas. Mas qual a verdadeira riqueza? É este o tema do programa Verdade e Vida de hoje, já já, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Mas antes, permita-me conclamar você para fazer parte conosco deste ministério. O Ministério de Evangelização, através da televisão, o programa Verdade e Vida. Entre em contato conosco, de segunda a sexta, no horário comercial. Ligue para 0800 119 105 e diga, olha, eu quero ser parceiro em missão. Você certamente já percebeu a importância que é ter um programa assim na televisão, que prega o evangelho como ele é, e cuja ênfase principal é mesmo a glória de Deus. Seja parceiro em missão, de segunda a sexta, no horário comercial, 0800 119 105. E como sinal de gratidão, nós queremos enviar para você um presente. É o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Uma mensagem para cada dia do ano. Muito edificante esta leitura. E nós vamos enviar para você como sinal de gratidão. Tudo bem? Desde já, muito obrigado. O que é o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Nasce o sol e nem faz distinção assim. É a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus. E só alguns se lembram de agradecer. Pois só alguns assim conseguem compreender. Conforme foi anunciado, nós vamos falar no programa de hoje sobre a verdadeira riqueza. E vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 1, versos 3 a 7. Vamos ouvir a leitura do texto. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O mundo está embriagado pela vontade cada vez maior de acumular riquezas. Por causa do dinheiro o homem vive e morre, mata e manda matar. O dinheiro tem sido a mola mestra que tem impulsionado a humanidade. O Brasil vive o constrangimento de ver grandes líderes políticos e do universo empresarial, prisioneiros hoje, porque na busca de riquezas e mais riquezas, entraram pelo caminho da ilegalidade. Tirando dos cofres públicos os recursos que deveriam atender as necessidades fundamentais da população. Desviando esses recursos para abastecer a ganância insaciável dos poderosos. Mas o que é uma riqueza? O primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, disse que o homem mais pobre que ele conhecia, era o homem que só tinha dinheiro. A Bíblia nos informa que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, as pessoas se corrompem e são corrompidas. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas tentam construir o seu sucesso financeiro sob os escombros da família. Por amor ao dinheiro, as pessoas transigem com os valores morais e negam aqueles princípios básicos que deveriam governar a sua vida e a sua família e a sua conduta. Por amor ao dinheiro, nós estamos assistindo a crueldade prevalecendo nas ruas, nos parlamentos, nos palácios e nas cortes. A Bíblia diz o seguinte, que você tendo o que comer, o que beber e o que vestir, você deve estar com isso contente. Porque a vida de um homem não constitui na abundância de bens que ele possui. Confiar no dinheiro, confiar na riqueza é uma loucura. E Jesus Cristo conta uma parábola certa feita para descrever essa loucura. um homem que fez uma grande colheita e ele destruiu seus celeiros antigos, construiu celeiros novos para acomodar toda a sua safra e disse para sua alma, agora ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. E o Senhor Jesus disse na parábola, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A verdadeira riqueza é espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não importa quanto dinheiro você tem no bolso, se você tem Jesus no coração, você é verdadeiramente rico. Porque o seu tesouro não pode ser tirado por ladrões, nem destruído pela ferrugem, nem pela traça. O seu verdadeiro tesouro está no céu, é um tesouro eterno. A Bíblia diz que é melhor você comer um prato de hortaliças com paz no seu coração, do que participar de banquetes com a sua consciência atormentada. É melhor você ter um casamento feliz, onde há harmonia e alegria conjugal, do que você viver cercado de riquezas e não ter paz na sua consciência. O que adianta você ter dinheiro e mais dinheiro, fortunas e mais fortunas, se você oprime um, se você mente para o outro, se você corrompe o outro, se você tem aquilo que tem na sua casa de forma ilícita e ilegal. Não, 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 não entre por esse caminho. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Então, trabalhe com integridade, busque riquezas, e não é pecado ser rico, desde que a riqueza venha como produto do trabalho honesto e da bênção de Deus. Mas mais do que riquezas materiais, você deve buscar as riquezas eternas. O perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus, a alegria de amar a sua família, a alegria de amar o seu próximo, a alegria de colocar o que Deus colocou nas suas mãos a serviço de Deus e do seu próximo, para servi-lo com amor, com abnegação e com generosidade. É desta maneira que você verdadeiramente será próspero. É desta maneira que você verdadeiramente será rico. A Bíblia diz que há ricos pobres e pobres ricos. Quando você tem Cristo, não importa se você mora numa casa pequena, se você mora num casebre no campo, não importa se você veste roupas as mais simples, se você tem Jesus, você é muito rico. Mas muito rico, você tem uma herança eterna, imaculada, imarcessível, que não pode murchar. Então, busque as riquezas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, porque em Cristo você é muito rico, você tem a bênção de Deus, você tem a adoção, é filho de Deus, você tem a redenção, o perdão dos seus pecados, você tem a vida eterna, você faz parte da família de Deus. Essa é a grande riqueza. Essa é a maior riqueza. É você poder deitar e ter tranquilidade na sua consciência. É você estar em paz com você mesmo, em paz com o seu próximo, em paz com Deus. Você já tem essa riqueza? Você já entregou o seu coração para Jesus? Você já tem a certeza de que seus pecados foram perdoados? Você tem a garantia de que seu nome está escrito no livro da vida? Você tem a certeza de que Jesus é o Senhor da sua vida e você já se rendeu a Ele como seu Salvador e Senhor? Se você tem esta experiência e esta alegria, então você é muito rico, verdadeiramente rico. Mas agora mesmo, você pode tomar essa decisão, você pode fazer essa escolha, você pode se render a Cristo. Ele está aí hoje batendo a porta do seu coração, Ele está aí de braços abertos, dizendo que se você está cansado, aflito, sobrecarregado com todas essas preocupações, você pode vir a mim, eu vou aliviar você, vou trazer descanso para a sua alma. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te peço que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, que Tu apliques ao coração delas a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo o pastor Ricardo Mota. Bom. E é um privilégio mais uma vez. O privilégio é meu, pastor. Eu estava ouvindo e pensando a importância que é esta mensagem na televisão. Isso porque geralmente as pessoas associam Jesus Cristo a riquezas materiais. Então o evangelho como ele é, mostra que o Senhor Jesus, ainda que nós possamos experimentar prosperidade, uma coisa não está diretamente ligada à outra. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pregar o evangelho como ele é. E você que assistiu esse programa, você o tem semanalmente aqui na TV, diariamente na rádio IPB e a qualquer hora no canal do YouTube. E ligue para nós, 0800-119-105. Seja um parceiro em missão e receba de nós um presente, gotas de esperança para a alma. Desde já, muito obrigado. Muito bem. Nós estaremos então de volta no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe você e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de educação à distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site, mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. Acesse nosso site, mackenzie, ainda mais perto de você.